ai olá cg manos estamos de volta para a continuação da nossa série de tutoriais retopologia no maia e brincando de animação facial olá sejam bem vindos galera seja bem vindo aí os novos inscritos o canal está crescendo a cada dia eu quero dizer uma coisa para vocês quando eu criei esse canal a minha intenção era fazer uma biblioteca de referência para mim mesmo ai eu cheguei a conclusão que deveria compartilhar entendeu mas até então era uma biblioteca que eu estava fazendo porque são tantos os programas que eu mexo que eu queria um lugar que ficasse guardado e escolhi youtube e resolvi se você quase quer saber vou compartilhar e está dando certo as pessoas estão gostando fez um ano o meu canal eu tenho um canal desde 2012 onde eu guardava os meus arquivos as minhas coisas só para estudo porque tem coisas que você faz hoje que você quer ver daqui a seis meses entendeu então dali você tira uma base da sua evolução certo então sem mais longas vamos aqui com o nosso Ben 10 eu fiz a retopologia o mesmo esquema a diferença é que eu fiz a retopologia automática lá no ZBrush não tem segredo tá bom se você acompanhou as aulas de ZBrush você sabe como é que faz o ZRemesh como é que usa tá certo então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte eu vou pegar eu vou esconder essa parte aqui tá na verdade não é nem esconder ela eu vou deixar ela sozinha porque eu quero entrar aqui dentro da cabeça dela eu estou fazendo aqui por dentro né por dentro tá eu não fiz essa aula tá certo vocês vão me desculpando aí mas se vocês tiverem dificuldade é só falar tá que eu faço questão de fazer um tutorial só sobre essa parte interna aqui da boca mas não tem segredo eu fiz a extrusão tá pra dentro tá vendo que é pra fazer o céu da boca então vou continuar pra fechar isso certo eu vou dar uma fechada aqui normal vou dar um loop aqui né vou desmarcar o objeto X tá aqui o meu pivô vem para o meio tá aí eu vou segurar Shift certo e agora eu vou apertando o R aqui ó vou dar uma fechada né fechadazinha aqui assim isso tá aí eu seguro Shift de novo tá vou diminuindo aqui ó certo e agora para não ficar eu não quero fazer descendo a goela porque você poderia eu poderia aqui simplesmente descer a goela aqui sabe e eu acho que é isso que eu vou fazer é isso que eu vou fazer vamos lá vamos descer essa goela tá vamos descer aqui assim ó vou dar uma rotação beleza vamos baixar vamos de novo Shift aqui ó certo vou dar uma rotação ok então aqui um W pela frente aqui eu vou dar uma uma abertura mais aqui né nessa garganta vou dar um B que é para usar o R e dar uma aberturinha aí na garganta do rapaz não vou botar a goela não né vou botar a bota mas aí tá de bom tamanho esse tutorial é mais para a gente falar sobre UVs né então eu vou trazer de volta todo mundo o Alá aí está agora eu vou pegar fazer as nossas UVs tá aqui UV Editor se você não sabe onde tá é só botar aqui para Modeling vem aqui em UVs UV Editor tá bom aí vamos aqui ó vou abrir aqui a minha UV Editor né na hora que eu selecionar perceba que já aparece aqui tudo zoado né tudo zoado isso é porque a gente vai ter que fazer uma novas UVs né que aqui não tá configurado nós temos que configurar tá então o que a gente vai fazer a gente vem aqui em UV vamos aqui em planar tá e vamos colocar no eixo Z aplicar ok tá vendo o eixo Z é de frente aí então automaticamente você já vê aqui né o nosso UV ao lado já aparecendo só que ainda não está aberta né nós vamos ter que abrir a fila tá e como é que abre simples a gente vem aqui ó vamos colocar aqui aqui mesmo aqui ó no UV Editor vamos colocar aqui no UV Shell seleciona tá gente beleza UV Shell antes de mais nada vamos aqui de selecionar aqui o Vertex colocar para Object tá aqui a gente bota o UV Shell tá bom seleciona 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 e agora a gente vem aqui olha em UV Editor e vamos aqui ó em 3D Cut in 7V2 tá clica nele aí beleza aí a gente vai agora clica com o direito componente e Edge tá e a gente vai fazer um corte agora né vou cortar a partir daqui ó vou apertar B para subir essa linha aí então a gente ó vem cortando tá vendo vem riscando aí ó ó ele vai abrindo a nossa malha ó abrindo a nossa malha tá vendo então a gente vai até lá embaixo lá tá o alá a gente cortou aí né aonde ela vai abrir tá se você sentir necessidade de abrir a orelha né separar a orelha é bem legal dando segurando Ctrl né e dando dois cliques aí ó ele dá o corte como ele não tem um Edge Loop aqui fechando tudo né a gente vem aqui manualmente aqui ó e risca tá vendo já se aparei a orelha é por não ter feito isso com acredito que com a simetria ligada mas não tem problema não deixa eu fazer aqui de novo ó risca aqui cortou risca aqui segurando Ctrl ó risca aqui tá então a gente já fez tudo direitinho para esses quadradinhos sair é bem simples a gente vem aqui vamos dar uma ainda vamos dar uma desligada aí nesse check tá vamos dar uma desligada nesse check aí né coloquei que não tá desligando meu checker deixa eu tirar ele daqui pra me ganhar mais espaço e ter uma conversa uma conversa melhor com esse uma conversa melhor com esse rapaz aqui tá porque ele tá me apresentando um check aí né ok vamos aqui pro objeto tá pronto então o que acontece aqui nossa malha tá lá pronta pra ser cortada né certo já cortamos de boa aí vamos cortar a boca tá vamos botar aqui o nosso viés tá aqui de volta corta a boca é bem simples bem rápido olha só basta eu quero cortar aqui por dentro essa parte que eu quero espera aí fica um pouco difícil que a minha viewport aqui é meio pequena é difícil mas não é impossível vamos aqui por dentro vamos por dentro que eu acho que a gente sai ganhando né aqui assim pronto a gente vai fazer o que vamos aqui o V-Shell veja que já tá separado aí né só que nós vamos ter de novo em UV 3D Cut vamos dar aqui uns dois cliques aqui ó cortei tá vendo separei aí a boca tá tá vendo da boca aí pronto agora o que a gente faz a gente vem aqui ó volta aqui pra object vamos ver Shell seleciona todo mundo e vamos em UV Toolkit tá e vamos lá em unfold e vamos dar um unfold vamos em novo e edit aí está olha só toda a nossa malha opa a gente tem um erro bem aqui tá vendo foi aqui olha ele abriu aqui certo mas é fácil de consertar e vamos dar um object vamos aqui quando isso acontecer o Code Tool ó segura Ctrl e apaga aí tá vendo tem conta e apaga e volta ao normal lá ok sendo assim nós vamos apertar W UV Shell tá separar aqui a cabeça separar aqui a boca né essa aqui é a parte da boca é isso é a parte da boca tá eu só quero organizar eu não quero me aprofundar né em organização de malha não tá gente eu quero só mesmo dar um norte aí pra vocês tá bom então aqui você marca as linhas externas tá bom ó então sendo assim a gente já tem a nossa essa malha da cabeça cortada beleza agora a gente vai trazer aqui de volta o nosso o resto do nosso personagem e vamos fazer isso na blusa ok vocês fazem nas outras partes e a gente continua tá e a gente continua lá no ZBrush fazendo a pintura dele tá legal então vamos cortar aqui a blusa olha a blusa certo vamos ver lá aplicar pronto tá aqui a nossa blusa e agora a gente vai fazer um corte por isso que a retopologia né bem feita ela é boa porque olha porque aqui eu tenho um ganho muito bom né na modelagem aqui eu vou fazer assim ó eu vou vir o V ele é curve vou ligar agora a simetria né pra me ajudar ó vou dar vou dar aqui um um corte aqui ó em componente add ó dois cliques já cortei a blusa certo e vou dar aqui ó dois cliques tá vendo cortei a blusa aí ó aqui por baixo também né aqui tá senão você pode deixar só a parte de baixo cortada né o que vocês acham ah falta aqui aqui a manga se bem que a manga eu poderia ter cortado só aqui né então pronto vamos cortar só até aí então segura ctrl pra desfazer tá então vou cortar aqui show de bola aqui no ombro também eu vou tirar ó segurando ctrl eu vou desfazendo aí o meu corte tá quero cortar só aqui embaixo aqui embaixo aqui assim ó dois cliques eu cortei aqui errado olha tá vendo não tá debaixo aqui do braço deixa eu dar dois cliques segurando ctrl é aqui ó dois cliques pronto certo aí tá pronta o corte da nossa blusa e o que a gente vai fazer agora de novo aquela mesma história nós vamos aqui em UV Toolkit aperta W vem aqui UV Shell seleciona todo mundo tá vamos em UV Toolkit e unfold volta lá pra UV Toolkit e onde está nossa blusa onde está onde está de onde está aí está olha só deixa eu ver aqui como é que ele cortou acho que eu vou fazer alguma coisa errada aqui na camisa né ah tá eu esqueci de cortar os ombros tá galera vamos cortar aqui de novo ó né não custa nada vamos lá de novo vamos ver pronto cortei e agora selecionando só a blusa tá eu aperto eu aperto suprimente tablo certo e clicando aqui em UV Shell selecionando só a blusa eu vou eu vou agora fazer o seguinte o UV Toolkit unfold pronto volto lá pra UV Editor object e aí está a nossa blusa tá beleza deixa eu ver como é que está ela cortou em cima ah falta cortar as laterais rapaz é a tua é falta as laterais rapaz então vamos aqui ó UV Shell seleciona vou ver depois vamos lá componente add dois cliques aperta W seleciona a blusa aqui ó as duas logo as duas logo e dá aqui ó unfold bota pra object e agora sim a gente tem aí as duas partes separadinhas bonitinhas tá ó com o UV Shell aperta E e organiza aí ó tá organiza então nesse tutorial vocês viram aí a abertura das UVs vocês vão fazer esse mesmo procedimento em todas as outras partes tá e no próximo vídeo já vai estar pronto a gente já vai exportar produtos e bruxos e já vamos colorir tá legal o vídeo já sai na sequência desse aqui e vamos que vamos tá bom deixa teu like deixa teu apoio muito obrigado pra cada dia mais novos inscritos estarem chegando junto do canal e vamos em frente valeu CG manos nos vemos no próximo tutorial no próximo tutorial no próximo tutorial